E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Aí pessoal, vou apresentar pra vocês aí, nosso parceiro aqui ó, Guilherme, tá com a gente aí, começando aí né Guilherme? Opa! Pegando firme com a gente aí pessoal. O Guilherme vai fazer um negócio aqui, show de bola, fácil, fácil, é só descascar aquelas paredes ali ó. Ah Guilherme, você tá na roça meu amigo. Pessoal, eu tô assentando o piso aqui e pra dar um adiantado o Guilherme vai fazer a limpeza das paredes. Aqui pessoal, por que, deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui. Por que que a gente tá preferindo praticamente tirar toda a tinta do que picotar apenas? Porque só picotar pessoal, aquela espicote, não é o suficiente. Eu vou ser franco pra vocês, sempre que eu pego obra que eu tenho situações assim ó, O banheiro tá pintado, o ambiente tá pintado, eu prefiro sempre deixar pessoal, já praticamente no reboco de novo. Porque aqui, fica fácil, molha bem, tira essa poeirinha que ficou aqui ó, dá uma camada de argamassa com a parte lisa da desemperadeira, você sela a parede. Aqui a gente ainda vai imperabilizar o banheiro, chão, parede até a altura de um metro. E daqui pra cima eu vou dar uma capa de argamassa pessoal, pra dar uma impregnada nesse reboco aqui ó. Mas o ideal é que fique assim ó, que chegue aqui ó, desse estado aqui. Por que? Pra dar maior aderência possível. Porque se você picota, fica aqueles picotes meio longe, fica os espaços da tinta aqui ó. Então você picota aqui, picota aqui, fica um, não fica legal, fica 50% colado e 50% não fica. Porque aonde pega a tinta ele não cola, vai colar só onde encostar no reboco. Então já que vai ter que fazer picote mesmo, então a gente já opta por fazer isso aqui ó. O pessoal faz, geralmente, o pessoal faz assim ó, o pessoal vem aqui ó, picota. Geralmente o pessoal faz isso aqui ó, aí o que acontece? Tá vendo? Essas partes brancas a argamassa não vai pegar aqui. Por que? Porque aqui tem tinta, ela vai pegar aqui ó. Bom, já que você vai ter que fazer esse serviço, então já faz o serviço certo. O serviço certo pessoal é tirar toda a tinta, toda a tinta. Olha a diferença disso pra isso, é bem diferente. Então, a gente pessoal, a gente quando faz, a gente tenta deixar a parede o mais no reboco possível. Então aqui ó, é só dar uma catadinha depois na lixa, a gente molha bem essa parede, passa uma argamassa com a parte lisa da desempenadeira pra selar a parede. Aí depois a gente empenhabiliza o chão, empenhabiliza a parede até a altura de um metro pessoal, e aí chega o aço, beleza? Tem outra forma de fazer? Tem. Você pode pegar uma esmerilhadeira com um disco de rebolo diamantado ou um outro disco e lixar. Só que cara, isso dá um pó. A gente vai ter que fazer um lixamento aqui nos banheiros, porque tem paredes aqui de drywall. Drywall não dá pra picotar. Então a gente vai ter que lixar. Vocês vão ver o tampo que vai ser pra lixar aquelas paredes de drywall. Mas as paredes que são de reboco, pessoal, a gente opta por tirar tipo 70% ou 80% da tinta, o máximo que der, e depois dá uma catada com argamassa na parte lisa da desempenadeira. Depois eu vou mostrar pra vocês, depois que o nosso parceiro der uma geral nesse banheiro aqui, quando ele estiver depenado, se ele já estiver sem a tinta, eu vou mostrar pra vocês os processos depois, como que a gente vai dar uma maciada nessas paredes com argamassa, depois impermeabilizar, depois assentar o piso. Tudo isso eu vou passando passo a passo pra vocês depois, beleza? Mas agora eu vou me despedir do meu parceiro aqui, meu irmão. Boa sorte aí, que te espera que é dureza, cara. Já fui, o pessoal já sabe, já tem vídeos meus no canal aí, eu trabalhando com o Rubens, né? E o Rubens era o azulejista na minha época, eu era ajudante dele. Então, trampos assim eu já fiz muito também, gente. E é sofrido, eu sei que o meu parceiro aqui tem um longo caminho aqui ainda, mas, cara, o importante é isso. A gente começa de baixo, vai aprendendo, a ideia é a gente ficar, trabalhar junto pra eu ir passando o conhecimento pra ele, pra ele ir poder evoluindo e se tornar um azulejista no futuro. É isso aí? Fechado? Fechado. Chegou aço. Isso aí, pessoal. Vou deixar ele picotando lá. E como eu falei pra vocês, essas paredes desse banheiro aqui, ó, que é o outro banheiro, ó. Que é o outro banheiro. Só que qual que é o problema desse banheiro? Essas paredes aqui, ó, é draw-all, ó. Essas paredes é draw-all. Então, aqui não dá pra picotar. Se picotar, aqui fura. Aqui eu vou lixar. Aqui o sistema de lixamento eu vou mostrar pra vocês que diz que eu vou usar, como que eu vou trabalhar com a esmerilhadeira e como que eu vou fazer pra tirar a tinta sem medificar o cartão. Beleza, pessoal? Isso aí. Nesse meio tempo que o nosso amigo Henrique tá ali, a gente tá soltando o restante aqui da sala, fazendo parte aqui da sacada também, ó. Já contornamos o balcão da cozinha também, ó. Já fizemos o contorno da cozinha. Daqui pra lá a gente vai seguir com a área de serviço. E é isso aí, pessoal. Se você quer aprender todos os macetes, todos os truques, todas as dicas, tudo sobre acabamento, pessoal, faça o nosso curso. Entra aqui embaixo na descrição. No primeiro comentário do vídeo também tem aí o link do nosso curso pra você se inscrever. E além do curso, pessoal, além das aulas gravadas, você tem assessoria comigo direto no WhatsApp também. Curta, compartilha esse vídeo, deixe seus comentários, novos comentários, se for uma nova matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui! Fui!